A Câmara instalou comissão especial para analisar as causas do aumento do número de denúncias de violência obstétrica e das estatísticas de morte materna no país. A violência obstétrica é entendida como a conduta praticada por profissional de saúde que desrespeite a autonomia ou o corpo da gestante por meio de violência física ou verbal e pela adoção de intervenções ou procedimentos desnecessários. Eleita presidente da comissão especial, a deputada Soraya Santos disse que o trabalho dos integrantes será entender e propor soluções para o problema e que não será voltado contra nenhuma categoria profissional. Uma comissão que vai ter um trabalho enorme, não no sentido punitivo, mas para poder propor ao Brasil uma melhoria para garantir o que já está na Constituição, que é a dignidade da pessoa. O Brasil com dimensões geográficas do jeito que tem, a gente quer ir atrás das boas práticas e a gente também quer saber quais são as dificuldades. A deputada Soraya Santos disse que o trabalho da comissão visa também buscar subsídios para os vários projetos de lei contra a violência obstétrica que já foram apresentados na Câmara. Essa lei, ela tem que vir para de verdade fazer uma mudança na dignidade do nascimento. A gente também quer saber o que é violência obstétrica, porque é muito vago, isso é violência obstétrica, mas essa casa tem que dizer o que é violência obstétrica. Então a gente vai escutar todos os segmentos, os profissionais da saúde, as mulheres, ouvir suas dificuldades, os depoimentos do que elas passaram, ouvir os gestores.